Outro insumo que é bastante utilizado na agricultura é diesel, tá? Olha o diesel, porque precisa passar trator, precisa passar tomata, gasolina para você passar aí a broca florestal, o diesel, né? Então, por exemplo, o diesel, você precisa do diesel para quê? Para poder passar o trator, para arar a terra, para arar o solo, tá? E poder realmente estar afofando esse solo, tá? Então, a gente precisa passar o trator? Precisa passar o trator, tá? Para iniciar o sistema precisa, tá? Mas quando a gente trabalha com o método da agricultura da abundância, nós vamos trabalhar plantas que possam também fazer o processo de descompactação do solo, tá? O solo vai estar cada vez mais coberto, tá? E com isso, eu passo o trator uma vez, tá? E cubro meu solo. Então, no próximo plantio, o solo vai estar mais fofo, tá? O trator que vai passar vai ter um desgaste menor, tá? Então, às vezes, quando a gente está iniciando, tem que passar três vezes, quatro vezes o trator para poder afofar a terra. A partir desse momento, e a gente trabalhar com as plantas de cobertura, trabalhar com as plantas de foco essencial, trabalhar de forma a trazer as condições da natureza para o sistema, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir reduzir a passagem do trator. Então, o trator precisar passar três, quatro vezes, agora vai precisar passar só uma. Só para dar uma leve quebradinha ali, e aí você vai reduzir o uso de diesel, tá? Vai reduzir a hora máquina, tá? Vai reduzir o desgaste do seu trator, tá? Então, tudo isso vai ser, vai reduzindo o uso de insumos que você vai estar tendo, tá? E o retorno vai estar aumentando, porque o seu investimento vai ser menor, tá? O seu investimento vai ser menor e o retorno vai ser cada vez maior. Então, o nosso investimento vai ser menor e o retorno vai ser menor. E aí E aí E aí E aí E aí